Fala, player! Beleza? Will aqui, você está no canal CityGames e olha o que acabou de sair, galera. Nova gameplay do Rambo, que sai na próxima DLC ali do Mortal Kombat 11. Galera, eu vi a gameplay e tá animal. Primeiro que ele vai fazer miséria com essa faca aí, né? A dublagem é do próprio Sylvester Stallone, vamos esperar aí se vai ser a mesma dublagem aqui do personagem oficial no Brasil. A gente vê que todos os elementos que ele utilizava como combate no filme ele traz aí para o jogo. As armadilhas, que animal... Cara, ele era muito animal, né? Muito selvagem, principalmente no primeiro filme. E eles trazem também os elementos dos filmes dentro do jogo, tá? Obviamente ele não está mostrando tudo, mas eu já vi que tem elementos do primeiro filme, do segundo filme. Olha que luta bizarra, né? Quem imaginar o T-800 contra o Rambo. Só Mortal Kombat mesmo. De novo a armadilha. As sequências estão bem legais, cara. Olha o especial. É muito estilo Rambo isso, velho. E essa cena é a cena do Rambo 2, cara. É a cena do Rambo 2 que ele faz com um vietnamita. E agora o Fatality, né? É bem estilo Rambo mesmo, a armadilha, né? Isso é do primeiro filme. E esse aí de arrancar a traqueia é do quarto filme, do Rambo 4. Cara, animal. Animal. Eu vou trazer para o canal a gameplay com o personagem. Se você não for aqui, não se esqueça de se inscrever e ative o sininho aí. Até a próxima, galera. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend